Olá pessoal, meu nome é Alcineio, sou professor de estatística experimental e alguns alunos têm me alertado que alguns valores que eu coloco nas tabelas, lá nos meus slides, não se coincide com os valores que eles encontram em alguns livros. Eu achei isso muito estranho e eu dei uma lida em vários livros, consultei tabelas também que a gente encontra aí na internet e a gente vê que realmente há uma divergência entre esses valores tabelados. Eu já vi isso, essas divergências para o teste Tuck, tabelas para o teste Duncan, tabelas para o teste Dunnett e o motivo disso algumas vezes é bem justificado. Às vezes na própria legenda dessas tabelas a gente encontra falando que uma é para testes unilaterais, outra é para testes bilaterais, outras vezes essas informações nem estão presentes nessas literaturas e fica muitas vezes difícil a gente saber qual tabela que é melhor a gente utilizar uma vez que a gente encontra valores diferentes entre livros bem conceituados. Então, uma sugestão, uma recomendação que eu dou para os professores que utilizam esses meus materiais que eu posto aqui no YouTube para as aulas didáticas é que sempre dê aos alunos uma tabela padrão para eles utilizarem durante as provas. E a recomendação para os alunos é que sempre pergunte para o docente, para o professor, qual que é a melhor tabela para eles considerarem aí no decorrer das provas, uma vez que pode ter essas divergências aí. Consequentemente, isso pode trazer grandes problemas em relação a estimativas de DMS e as letrinhas lá do teste de comparações múltiplas. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, sempre a gente está postando aí várias coisas legais, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês, isso vai ajudar nosso canal a crescer. E até a próxima aula!